Tudo bom? Fábio Marchionne do canal Gondempaf. Gente, hoje o tema é um tema delicado. Sabe aquelas perguntinhas que a gente gostaria de fazer para o dentista sobre o nosso hábito de fumar, o que acontece na boca, mas dá aquele medinho? Pois é, vamos falar sobre isso hoje? Vamos assistir? Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui com a doutora Georgia e eu quero fazer umas perguntinhas para ela que eu acho que todo mundo gostaria de fazer para o seu dentista, mas dá um medo danado, né? Bom, vamos ver. Doutora Georgia, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Obrigada pelo convite, eu agradeço o convite. Para falar um pouco sobre os problemas relacionados à boca e parabéns pela sua iniciativa. Muito bacana, muito legal. Legal, doutora Georgia, legal, obrigado. Bom, doutora Georgia, fumar, cachimbo, tabagismo, tem muitos malefícios, né? É verdade, Fábio. O hábito de fumar, ele traz bastante problema, mas a ideia não é abordar as patologias mais graves, porque isso todo mundo já sabe, mas nortear o fumante sobre aqueles problemas mais relacionados à boca e algumas formas de tentar minimizar esses efeitos. Essa é a nossa ideia. É mesmo, doutora Georgia, é verdade. E, doutora Georgia, me fala um pouco, então, sobre o que acontece com a nossa boca, a boca de quem fuma cachimbo, dos cachimbeiros. Então, existem algumas situações relacionadas ao fumo e elas se estendem a todo tipo de fumo, inclusive algumas particularidades relacionadas ao cachimbo. Então, vou falar de um modo geral. A primeira delas é a boca seca, depois nós teríamos os problemas relacionados à gengiva, as alterações ósseas, aí mais relacionados aos usuários de cachimbo, as alterações estruturais, tanto nos dentes como nos arcos dentários e os problemas relacionados ao paladar. Doutora, e do que se tratam esses problemas aí que a senhora falou que são vários? Então, vamos por parte, Fábio. Primeiro, relacionado à boca seca. A boca seca, ela acontece porque o fumante, ele acaba tendo uma disfunção das glândulas salivares, dando a sensação de uma boca mais ressecada. Isso é importante porque a saliva, ela vai funcionar como um mecanismo de autolimpeza da boca, além de proteger os dentes, proteger a mucosa e também ajudar na digestão dos alimentos, uma vez que muitos alimentos têm o seu processamento iniciado com a saliva. Isso é realmente bastante importante. Doutora, e com relação à gengiva? Então, com a diminuição da salivação, a gente vai, o fumante vai acabar sofrendo um aumento da formação de placa bacteriana, de tártaro, que pode, com o passar do tempo, se não forem tomados os cuidados necessários, levar à perda óssea, até mesmo à perda do dente. Ah, legal. Doutora, e a senhora também falou sobre a questão da arcada dentária, acho que foi assim, né, de usar o cachimbo, colocar o cachimbo na boca, que isso teria um problema, o que é isso? Isso, um dos efeitos, né, dos malefícios causados pro cachimbeiro especificamente, são as possíveis alterações, tanto nos dentes, como no arco dentário. Lembrando, Fábio, que tudo isso vai estar diretamente relacionado à frequência do hábito. Então, quanto mais a pessoa usar, quanto mais ela fumar o seu cachimbo, maior a probabilidade desses problemas acontecerem, tá? Então, dependendo de como se coloca o cachimbo na boca, podem haver desgastes dos dentes e até mesmo alterações no posicionamento dos dentes no arco dentário. A estrutura do dente, né, muda assim. Exatamente, ele pode mudar de posição, abrir espaços, exatamente, exatamente. Doutora, e uma coisa que a senhora também falou no começo, que eu me recordei agora, e o paladar, hein? Então, isso já é uma questão geral de todo fumante, sabe-se que o tabaco, ele leva a uma diminuição, a uma atrofia das papilas gustativas, levando, obviamente, uma alteração do paladar, de como se percebe o paladar. Puxa, doutora, isso é um monte de coisa, né? É, bastante. Bom, e fala uma coisa, qual que são as sugestões que você, que a doutora poderia dar, eu chamando de você, desculpito, que a doutora poderia dar, sobre essas questões, assim, em relação à boca seca, o que a senhora sugere? Então, o ideal é que o fumante tome mais água, se mantenha hidratado, para que a mucosa esteja mais protegida. Também, nos casos extremos, onde a secura é muito grande, existem no mercado, nas grandes farmácias, as salivas artificiais, que podem ser de grande ajuda. O hábito de mascar chiclete, mas isso não é para todo mundo, mas, enfim, ele colabora, porque o chiclete vai ativar as glândulas salivares, mas o importante é que o fumante se mantenha hidratado, que tome água, que tome chás, enfim, que se mantenha hidratado. Doutora, e em relação a gengino, que dicas que a senhora pode dar para a gente minimizar um pouco esses probleminhas aí do UOL? Então, Fábio, é importante que o fumante aumente a sua higienização. Então, que procure realmente fazer a sua higiene com o uso de escova, de dente, fio dental, para que realmente ele consiga remover a placa e evitar, sim, a formação de tártaro e o biofilme, que leva a todas aquelas alterações já mencionadas. Entendi. Doutora, me fala uma coisa, agora uma pergunta mais específica. Higiene bucal, pode escovar os dentes, né? Adianta passar a escova na língua, ajuda? Sim, a língua, ela também, como as papilas, elas retém a nicotina e o tabaco, né? Os componentes do tabaco, é importante que se faça a escovação com o uso de escova de dente ou até mesmo os raspadores. Existem instrumentos específicos para a higiene da gengiva, da língua, desculpe, que são os raspadores de língua, que também se encontra nas grandes farmácias. Doutora, e a senhora falou também de três pontos, perda óssea, alterações estruturais, né? O negócio de posicionar o cachimbo na boca e alteração de cor, mudança na cor dos dentes, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, Fábio, a perda óssea, o fumante não vai perceber, ele não tem como saber que isso está acontecendo, afinal de contas, tem a gengiva recobrindo o osso. Então, o que eu orientaria seria que o fumante buscasse diminuir o intervalo entre as visitas ao seu dentista, aumentando assim o controle periodontal para que possa realmente prevenir uma possível até perda do dente. E isso também se refere, e a questão da posição do cachimbo na boca, né? É, então, o dentista também ele vai ser capaz de avaliar se essas alterações estão acontecendo, tá? Agora, como dica para quem fuma o cachimbo, é procurar não segurar o cachimbo primeiro entre os dentes, ou deixar o peso desse cachimbo entre os dentes, e também procurar alternar o lado ou a posição do cachimbo no arco. Então, isso vai ser muito importante para que realmente, é isso aí, para que realmente se proteja a estrutura dentária. Legal. Doutora, e fala uma outra coisa, coloração do dente, o que vai acontecer com a cor do dente? Nosso dente vai ficar mais escuro? O que vai acontecer da gente fumar, de usar esse hábito mais frequente e tal? É natural que, com o tempo, o dente escureça, tá? Todo mundo. Independente se fuma ou não? Independente do cigarro, com o passar do tempo, todo mundo vai ter, vai sofrer uma alteração da cor, e normalmente esse dente vai escurecer. Com o fumo, com o hábito do fumo, essa alteração, ela vai acontecer mais rapidamente, tá? Então, o ideal é que se façam as limpezas, para que se remova todos os pigmentos que ficam aderidos à estrutura do dente, e prevenindo, assim, ou mantendo-se um controle maior, dessa alteração. O tratamento em si, dessa coloração, dessa alteração, só mesmo o clareamento. Os agentes clareamentos e isso. Doutora, uma coisa, uma vez eu já vi com um amigo que ele colocava uma plaquinha, sabe essa plaquinha transparente, assim, que ele dizia que dava uma protegida nos dentes, na hora de fumar o cachimbo, você acha que isso tem alguma que a ver, assim? Então, Fábio, eu penso assim, que essa plaquinha, ela funcionaria como uma barreira estrutural, uma vez que ele não vai apreender mesmo, né? Então, lá naquela questão das alterações estruturais, ela poderia servir de alguma forma, mas para a proteção da coloração, isso eu já acho que não... Não vai resolver, né? Não resolveria, porque todo produto do tabaco, ele fica aderido nas mucosas. Então, uma vez que ele remova, ele vai passar o dia inteiro com essa placa, ele vai remover essa placa e vai falar, vai movimentar sua língua, seu lábio, seu... E aí vai, enfim... E vai, não vai aguentar muito? Não, não vai. E como eu disse, tudo isso que eu falei está diretamente relacionado à frequência do hábito. Ah, tá. Então, uma pessoa que fume um cachimbo por semana, não vai ter, obviamente, tantos problemas quanto aquele que fume, sei lá, três, quatro, não sei. Aí eu já não sei. Dez. É, aí eu já não sei. Doutora Georgia, e então, o que é o ideal para a gente acompanhar o hábito de fumar quem fuma? O que é ideal ele ter junto, assim, durante a prática do hábito? Então, Fábio, o ideal é que o fumante, ele se mantenha hidratado o máximo possível. Então, tome a sua água, tome o seu chá ao longo do dia e aumente o seu hábito de higiene. Entendi. Então, escove seus dentes mais vezes. Obviamente que o fumante, ele não vai fumar um cigarro, um cachimbo, seja o que for, e escovar o dente imediatamente. Aham, aham. Mas se pelo menos, após todas as refeições, isso acontecer, obviamente, já vai ser de grande ajuda. Ah, legal. Doutora, tomar chá, tomar água, isso que entendi. Vamos tomar, vamos aumentar a quantidade de água, vamos aumentar a quantidade de chá, mas e uma bebida alcoólica, um riscozinho, um conhado? Então, Fábio, o álcool, alimentos muito picantes, eles todos vão auxiliar ou vão colaborar para a secura da boca. Então, o que eu recomendo é que não se beba álcool. O pessoal já viu a condição, sem bebida alcoólica não vai ser fácil. Ah, doutora, sem álcool não vai ser fácil, viu, gente? Doutora, e quais são as suas recomendações finais para a gente manter, ou pelo menos tentar não prejudicar tanto a nossa boca com as nossas cachimbadas? Então, Fábio, buscar modificar a posição do cachimbo na boca, isso é para o cachimbeiro, isso é muito importante. Agora, genericamente, em relação ao fumo, diminuir o intervalo das visitas ao seu dentista e melhorar os seus hábitos de higiene. Além de tomar mais água e evitar os alimentos muito picantes, muito salgados e a bebida alcoólica. É, gente, temos que tomar um cuidado aí, mas a gente consegue. Bom, pessoal, você já tem a recomendação da doutora Jorge, então, olha, só para lembrar, vamos melhorar a higienização, descovar a dente, limpar a língua, passar fio dental, fazer aquelas coisas lá que ela acabou de dizer para a gente ter que fazer. Vamos fazer consultas mais frequentes ao dentista, isso é importante, né, doutora, fazer consultas mais frequentes. E eu vou deixar aí, olha, para você aí, na descrição do vídeo, o telefone da clínica da doutora Jorge, a unit de odontologia, né, doutora? Isso, Pinha. Fico em São Paulo, na Zona Oeste, na Vila Madalena, né? Pinheiros. Pinheiros, Pinheiros, na Vila Madalena. Bom, doutora Jorge, então, puxa, obrigado mesmo por ter vindo, foi muito legal essas dicas. Um tchauzinho aqui do Pena Madalena e, pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ah, uma coisa, gostou? Deixe seus comentários, dê like, pegue aí o telefone da doutora Jorge se vocês tiverem dúvida. É isso aí, pessoal, mais uma vez, obrigado e até a próxima.